O último programa de 2016 está no ar e o assunto desta semana é a gravidez na adolescência. Como será que este tema é abordado nas escolas? O que acontece com estas jovens que muitas vezes acabam interrompendo seus sonhos para começar uma vida adulta antes do tempo? O projeto Geografias da Exclusão Escolar da Universidade Fevale levantou dados que mostram os principais motivos dessas meninas abandonarem os estudos. Fique com a gente, isso é Papo com Pesquisa. Foi uma notícia que veio do dia para a noite e que fez a minha vida mudar completamente, né? Porque eu tinha planos, eu tinha sonhos e não que eu cancelei todos eles, mas eu adiei todos eles por conta da gestação. A Vitória descobriu que estava grávida aos 16 anos. Um susto para toda a família e principalmente para ela. Mas histórias como esta não são exceções, se repetem diariamente. A última pesquisa nacional sobre o tema apontou que das 5 milhões e 200 mil adolescentes brasileiras entre 15 e 17 anos, mais de 414 mil já eram mães. E um dado preocupante, deste último número, cerca de 62% não estudavam. A minha primeira reação foi o trocar de escola, porque eu tinha muita vergonha do que os meus colegas iriam pensar de mim. Então eu quis trocar de escola, eu estudava em um colégio particular, então os meus colegas tinham uma classe social muito maior e daí o pensamento era outro. E eu queria ir para um colégio onde as pessoas me aceitassem muito mais fácil. Há mais de 6 anos, esta professora estuda sobre a gravidez na adolescência. Mas foi em 2013 que ela iniciou uma espécie de mapeamento do abandono escolar na rede pública de ensino de Novo Hamburgo. Segundo ela, em 2 anos, 91 meninas ficaram grávidas e só 9 voltaram a estudar. Existe a exclusão, que as meninas de fato muito facilmente abandonam a escola diante de uma gravidez. São raras as meninas que não abandonam a escola, seriam as exceções. A regra é engravidou, abandona a escola. Desistir dos estudos após ter filhos é uma situação que vai muito além de uma simples escolha. Meninas desinformadas e sem o apoio da família, muitas vezes optam pelo que parece ser mais fácil, ficar em casa. E esse alto número, tanto de jovens grávidas quanto do abandono escolar, poderia ser diminuído se houvesse diálogo com os pais e educação sexual dentro das salas de aula. Buscar uma aproximação, realmente conversar sobre sexualidade, abrir uma possibilidade de diálogo. E eu vejo que isso é algo bastante difícil, porque percebo claramente nesses longos anos que venho pesquisando o tema, que a sexualidade de fato é o calcanhar de aqueles da humanidade. Na escola teve vários casos este ano, já tivemos meninas também no ano passado com casos. A princípio, todos conseguiram ser resolvidos satisfatoriamente. Alguns até muito bem, porque tem o apoio da família. Sem o apoio da família, com certeza, seria muito difícil. Tivemos alunas, sim, que abandonaram. Por mais esforço que a gente fez, chamou os pais de ambos os lados. Tanto o menino quanto a menina abandonaram, não retornaram. Ianca está grávida de cinco meses. Ela não pretende fazer parte das estatísticas. Não abandonou a escola e já está pensando em entrar na universidade assim que seu bebê nascer. Não senti vergonha, até porque meus pais me acolheram de uma forma que nem eu esperava. Meu pai ficou mais feliz que todo mundo, acho que espalhou para todo mundo antes mesmo de eu querer espalhar, sabe? Eu tinha colocado em redes sociais e eu fiquei bem tranquila, assim. Nem fiquei assustada, dá para dizer assim, porque foi uma aceitação tão grande, e parecia que minha família queria tanto aquilo que eu acabei querendo também. Exemplos como de Vitória e Ianca mostram que a gravidez na adolescência pode acontecer com qualquer menina, mas que com o apoio da família, amigos e professores, a história pode ter um final feliz ou, se preferir, um novo começo. No entanto, a pesquisadora alerta para a prevenção, afinal, não são todas as jovens que têm estrutura e ajuda para criar um filho. Eu penso que na medida em que eu me interesso como mulher, como cidadã, como educadora, como psicóloga, em olhar essa temática, em realmente me debruçar, olhar essa parcela da população que, desde o meu ponto de vista, é absolutamente invisibilizada, eu penso que eu lanço luzes para que nós, enquanto sociedade, possamos refletir sobre a temática. É óbvio que a temática é extremamente ampla, ela abre possibilidades para que a gente olhe a situação sobre vários prismas. Eu vejo muita gente que acha que sabe o que dizer sobre, porém, nunca escutou essas meninas e nunca se colocou no lugar delas. Se eu olhar para trás, eu vejo que eu fiz muita coisa que eu não deveria sentir vergonha, porque foi a primeira sensação que eu tive, que eu acho que todas as outras meninas têm, é a vergonha, porque as pessoas passam na rua e te olham estranho, porque tu está grávida, a nossa sociedade não aceita mais uma menina de 16 anos gestante na rua, né? O filho é tudo que a gente tem, assim, o filho é o nosso futuro, é a nossa certeza de que a gente vai ter alguém ali amanhã. Então, eu tive muito apoio da minha família, eu tive o apoio do pai dela, e eu sei que tem muita gente que não tem isso, que não tem essa estrutura, infelizmente. Mas a criança te renova, a criança te fortalece e faz com que tu queira melhorar todo dia, sabe? A criança te fortalece e faz com que tu queira melhorar todo dia, sabe? A criança te fortalece e faz com que tu queira melhorar todo dia, sabe? A criança te fortalece, sabe?